Alô meu parceiro, já entre sucedês? Galera de Umburana, isso é Rob-se Tiago? A pisadinha da Bahia, que vem assim! Tá vendo aí parceiro, duas ovinhas, tudo combinando, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela ali que eu vou é na de cá Tá vendo aí parceiro, duas ovinhas, tudo combinando, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela ali que eu vou é na de cá Chama no solinho, que elas adoram, isso é Rob-se Tiago? Rapaz, a pisadinha da Bahia, tá vendo aí parceiro, duas ovinhas, tudo combinando, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela ali que eu vou é na de cá Tá vendo aí parceiro, duas ovinhas, tudo combinando, vai rolar uma festinha Se combinar todo mundo pega, bora combinar, tu vai naquela ali que eu vou é na de cá Ah, eu pego ela e tu, tu pega amiga dela, eu pego ela e tu Isso é Rob-se Tiago, rapaz, a pisadinha da Bahia Mais uma pra estourar nos paredões Isso aqui é Rob-se Tiago, a pisadinha da Bahia Estourou de novo, viu? Vem assim, ó E todo mundo me pergunta, porque eu bebo assim A mulherada me ama, só porque sou foda na cama Todo mundo me pergunta, porque eu bebo assim A mulherada me ama, só porque sou foda na cama Eu não bebo, me amostra, eu não bebo, me amostra Bebo porque tenho, eu bebo porque gosto Eu não bebo, me amostra, eu não bebo, me amostra Bebo porque tenho, eu bebo porque posso Eu não bebo, me amostra, eu não bebo, me amostra Bebo porque tenho, eu bebo porque posso Eu não bebo, me amostra, eu não bebo, me amostra Bebo porque tenho, eu bebo porque posso Vai, vai na sambadinha com papai Isso aqui é ao vivo Alô minha galera massa de juazeiro, tamo junto hein, é assim ó Todo mundo me pergunta, porque eu bebo assim E a mulherada me ama, só porque jogo duro na cama Todo mundo me pergunta, porque eu bebo assim A mulherada me ama, só porque sou foda na cama Eu não bebo minha moto, eu não bebo minha moto Bebo porque tenho, eu bebo porque posso Eu não bebo minha moto, eu não bebo minha moto Bebo porque tenho, eu bebo porque gosto Eu não bebo minha moto, eu não bebo minha moto Bebo porque tenho, bebo porque posso Eu não bebo minha moto, eu não bebo minha moto Ou vai na sabadinha e vai na pisadinha Estourou de novo, viu? Homem de Tiago, a pisadinha da Bahia Isso aqui é sucesso, é só toca no paredão das novinhas Mais um que tá chegando e com força vai estourar em todos os paredões, hein Isso aqui é Robson e Thiago, a pisadinha da Bahia Estourou de novo, viu? E já gastei cinco mil, cartão tá no pente Pense no cara louco, baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, elas chamam meu nome de Camaro Eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, sou o rei da ostentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as novinhas Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce E gosta no paredão, empina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce E gosta no paredão, empina o bumbum e vai Vai na pisadinha, ou vai na pisadinha Alô, Juazeiro! Estamos chegando, hein? Estourou de novo, viu? E já gastei cinco mil, cartão tá no pente Pensando um cara louco, vai ano diferente Carro tracionado, motor de alta pressão Combinei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima aqui tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, ela chama meu nome de Camaro Eu pego todas de Ferrari, eu sou patrão Chego na balada, sou o rei da ostentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e a novinha pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, empina, sobe e desce E gosta no paredão, empina o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, empina, sobe e desce E gosta no paredão, empina o bumbum e vai Vai na pisadinha, vai na zambadinha Estourou de novo, viu? RM Gravações Robson e Tiago, a pisadinha da Bahia Alô meu parceiro César do Paredão Estoura essa aí que é sucesso, rapaz Isso aqui é Robson e Tiago, a pisadinha da Bahia, viu? Veio perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um pé por mim importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito Eu safadinho daquele jeito E tudo programado Ela não pode nem saber Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra Aí deu, aí deu E deu B.O. pra mim Ela me pegou no flagra Com a Camila e a Carol E deu B.O. Deu B.O. Quer me denunciar Quer me ver no chilindró E deu B.O. Deu B.O. Ela me pegou no flagra Com a Camila e a Carol E deu B.O. Deu B.O. Quer me denunciar Porque as duas são menor E deu B.O. E deu B.O. Segue a sucesso Alô meu parceiro Leandro Vem fazer essa comigo meu irmão Deixa comigo Tiaguinho E a galera de Juazeiro Vem assim ó Tenho perdido na minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado E escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito Meu safadinho daquele jeito E tudo programado Ela não pode nem saber Ela desconfiada E começou a me seguir Me pegou no flagra Aí deu Aí deu E deu B.O. Pra mim Ela me pegou no flagra Com a Camila e a Carol Deu B.O. Deu B.O. Quer denunciar Porque as duas são menores Deu B.O. Deu B.O. Vem Bora dançar viu Ao vivo é mais gostoso Alô Josué Só um grande abraço Meu irmão Meu parceiro Roger Viva Produções Segura mais um sucesso Isso aqui é Robson e Tiago A pisadinha da Bahia A marca de fazer sucesso Viu? Segura assim ó É muito fácil você dançar agarradinho Se não quiser você dançar sozinho A onda agora é Robson e Tiago Chega pra cá que ninguém fica parado É muito fácil você dançar agarradinho Se não quiser você dançar sozinho A onda agora é Robson e Tiago Venha com nós que ninguém fica parado Ou bem morena Ou bem lourinha Venha com nós vem dançar a pisadinha Ou bem morena Ou bem lourinha É assim ó Venha com nós na sambadinha Com papai E vem morena Ou bem lourinha Venha com nós vem dançar a pisadinha Ou bem morena Ou bem lourinha Estourou de novo rapaz Sucesso, sucesso Pisa, quebra Todo mundo vai Nome da Danilo nas teclas Música é nossa viu Pode copiar Vem Ou bem morena Ou bem lourinha É muito fácil você dançar agarradinho Se não quiser você dançar sozinho A onda agora é roube esse Tiago Chega pra cá que ninguém fica parado É muito fácil, é bom demais Mexe pro lado, mexe pro outro É muito fácil, é bom demais É só fazer do jeito que nós faz Ou vem morena, ou vem lourinha Venha com nós engançar a pisadinha Ou vem morena, ou vem lourinha Venha com nós na sambadinha do papai Quebra, quebra, vai na pisadinha Vai, vai, vai na sambadinha 7, 4, 9, 9, 1, 43, 22, 7, 5 Sucesso estourado em toda a região Sequei Ropes e Tiago A pisadinha da Bahia É rio de gravações, vem Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médio e bota pra atorar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médio e bota pra atorar Porque na sexta a festa é open bar Já convidei a Aninha e a Rafaela Ou vamos todos juntos, vamos curtir a festa A barba é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Já convidei a Aninha e a Rafaela Ou vamos todos juntos, vamos curtir a festa A barba é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado caso os homens embaçarem Ela vem assim ó, chama Danilo Na pisadinha ela vai quicar Quica, 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 quica devagar Na pisadinha ela vai sentar Desce no chão, no chão, no chão Na descidinha ela vai dançar Quica, 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 quica devagar Na pisadinha ela vai quicar Alô parceiro César do Paredão História essa aí rapaz Quebra, quebra Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar O gay na sexta fica assim ó Já convidei a minha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Já convidei a minha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vibe é boa e não tem hora de parar Eu sou advogado, deixa baixinho Danilo No chão Alô Juazeiro vem Na pisadinha ela vai quicar Desce, 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 desce devagar Na pisadinha ela vai sentar Ô quica, quica, quica no chão, no chão Na pisadinha ela vai quicar Ô quica, 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 quica devagar Da sambadinha ela vai quica Alô minha galera de Jiboia marcando presença Samba, pisa, quebra, todo mundo vai Isso aqui é Robes e Thiago A pisadinha da Bahia Sucesso hein Alô Ailton da Playtech Estou nessa aí parceiro Ao vivo E Juazeiro Vem comigo assim E eu vou mostrar o meu pancadão Pra você dançar E descer até o chão Chama uma galera Deixa de besteira Vem, 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 vem cair na swingueira Vai rolar o pancadão Deixa rolar o pancadão Tá todo mundo curtindo de montão E nessa pisadinha você vai se amarrar Vai, vai, periguete vai E vai rolar o pancadão Deixa rolar o pancadão Tá todo mundo curtindo de montão E nessa pisadinha você vai se amarrar Vai, vai, periguete vai Agora desce, agora desce Agora sobe, sobe, sacode 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 Vai! Sai estúdio, Camaçone Alô, Josué, sonorização Alô, Josué, sonorização Vamos estourar, hein? E eu vou mostrar o meu pancadão Pra você dançar E descer até o chão Chama uma galera Deixa de besteira Vem, vem, vem cair na swingueira Vai rolar o pancadão Deixa rolar o pancadão Tá todo mundo curtindo de montão E nessa pisadinha você vai se amarrar Vai, vai, periguete, vai E vai rolar o pancadão Deixa rolar o pancadão Tá todo mundo curtindo de montão E nessa pisadinha você vai se amarrar Vai, vai, periguete, vai Agora desce, agora desce Agora sobe, sobe, sacode Agora desce, agora desce Agora sobe, sobe, sacode Agora desce, agora desce Agora sobe, sobe, sacode Agora desce, desce novinha Agora sobe, sobe, vai Chama, pisa, mencione Vem na pisadinha Isso é Robson, Thiago, rapaz A pisadinha da Bahia Alô, novinha Vem dançar a pisadinha Vem Alô, galera de Juazeiro Vem comigo assim E a novinha gosta de dançar a pisadinha A novinha gosta quando toca a pisadinha Eu disse, vem nesse swing no solinho da sanfoninha Ou vem nesse swing no solinho da sanfoninha E a novinha gosta de dançar a pisadinha E a novinha gosta quando toca a pisadinha Eu disse, vem nesse swing no solinho da sanfoninha Ou vem nesse swing no solinho da sanfoninha E a novinha desce, a novinha desce A novinha desce quando toca a pisadinha E a novinha desce, a novinha desce A novinha desce no solinho da sanfoninha Eu disse, a novinha desce, a novinha desce A novinha desce quando toca a pisadinha Eu disse, a novinha desce, a novinha desce A novinha desce no solinho da sanfoninha Chama, pisa, vem na pisadinha Isso é Robson, Thiago, rapaz Na pisadinha da Bahia Vem assim E a novinha gosta de dançar a pisadinha E a novinha gosta quando toca a pisadinha Eu disse, vem nesse swing no solinho da sanfoninha Ou vem nesse swing no solinho da sanfoninha E a galera desce, a galera desce A galera desce quando toca pisadinha, eu disse A galera desce, a galera desce A galera desce no solinho da sanfoninha, eu disse A galera desce, a galera desce A galera desce quando toca pisadinha, eu disse A galera desce, a galera desce A galera desce no solinho da sanfoninha Chama, pisa, vai no swingão Isso é Rob City, é o rapaz A pisadinha da Bahia Quando ela dança pisadinha, penso logo em besteirinha Pesteirinha, besteirinha Dá uma vontade louca de pegar a danadinha Danadinha, danada Quando ela dança pisadinha, penso logo em besteirinha Pesteirinha, besteirinha Dá uma vontade louca de pegar a danadinha Danadinha, danada E tá querendo chibatada Capita em sua mensagem Tá querendo oba-oba Ou vai virar uma sacanagem E tá querendo chibatada Desce, desce condenada E tá querendo oba-oba Ou vai virar uma sacanagem Assim ó, pisa, pisa, todo mundo vai Sucesso, a pisadinha da Bahia Surou de novo, viu? Assim ó Quando ela dança pisadinha, penso logo em besteirinha Pesteirinha, besteirinha Dá uma vontade louca de pegar a danadinha Danadinha, danada Quando ela dança pisadinha, penso logo em besteirinha Pesteirinha, besteirinha Dá uma vontade louca de pegar a danadinha Danadinha, danada Tá querendo sacanagem Tá querendo oba-oba Desce, desce condenada Vai virar uma pulenagem Tá querendo chibatada Capita em sua mensagem Tá afim de oba-oba O Tiago enlouquece Ó o solinho da sacanagem Quebra, quebra Todo mundo vai O nome dele é Robinho na guitarra Danilo nas teclas Sucesso S.A. Produções Vai, vai, vai na pisadinha Quebrou, quebrou Tu gosta da sacanagem, né? Mais uma pra estourar nos paredões Isso é Robinho e Thiago, rapaz Ao vivo Ou vem assim Ô, liga o som do paredão e libera a mulherada Liga o som do paredão e libera a mulherada A festa está bombando, vai até de madrugada A festa está bombando, vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hilux, da Maroc e do Pajero Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar o caminhão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão E na festa que chegar, vai ter muita pressão As alvinhas tudo doida, vai descendo até o chão Chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão Eu disse chão, chão, vai descendo até o chão E na carroça do jumento, vou levar meu paredão Ô, chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão Eu disse chão, chão, vai descendo até o chão E na carroça do jumento, vou botar meu paredão E ele não vai Vem na pisadinha, vem na pisadinha Isso é Rob, esse Tiago, rapaz A pisadinha da Bahia se vai Eu ligo o som do paredão e libero a mulherada Ligo o som do paredão e libero a mulherada A peça está bombando e vai até de madrugada A peça está bombando e vai até de madrugada Falaram do cavalo, falaram do vaqueiro Falaram da Hilux, da Maroc e do Pajero Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Agora estão falando do caminhão do vaqueiro Vou pegar o meu cavalo, vou levar no paredão Na carroça do jumento, vou levar meu paredão E na peça que chegar, vai ter muita pressão As ovinha tudo doida, vai descendo até o chão O chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão Eu disse chão, chão, vai descendo até o chão E na carroça do jumento, vou levar meu paredão O chão, chão, vai descendo até o chão Chão, 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 vai descendo até o chão O chão, chão, vai descendo até o chão E na carroça do jumento, vou levar meu paredão Chão, amigão E essa é a nova dança, novo hit do verão Vai pra todas as novinhas que gostam de pressão E abre as perninhas de frente e de costa Que agora vai começar Ou bota, bota, eu disse bota De frente, ou bota Alô meu parceiro César do Paredão História é isso aí rapaz, quebra, quebra Todo mundo vai no chão, no chão, no chão, no chão E essa é a nova dança, novo hit do verão Vai pra todas as novinhas que gostam de pressão Abre as perninhas de frente e de costa Que agora vai começar O bota, eu disse bota de frente Ou bota por trás, ou bota de frente Ou bota no chão, no chão E bota, 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 bota Bota, 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 b O nome dele é Robinho na guitarra Mais uma música nossa pra tocar em todos os paredões, hein Essa aqui é Robinho e Tiago, ao vivo é muito mais gostoso, hein Vamos assim, ó Tô na praia de Itabuã, curtindo a rocha com as meninas Surgiu uma nova dança que me chamou a atenção Era o gravitorão da novinha dançando no paredão Cheguei pertinho pra ver o que estava a rolar Ela subia e descia na nova dancinha do papapá Quebra, quebra, vem, vem Quebra, quebra, faz o quadradinho assim, ó Faz quadradinho do amor 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 No chão, no chão, vem Quebra, quebra Vem novinha, faz um solão da maldade Vai, vai, se ó Sucesso, hein? Rob-se o Thiago, ao vivo é muito mais gostoso, maninha Fomos na praia de Itapuã, curtindo a rocha com as meninas De uma nova dança que me chamou a atenção Era o gravitorão da novinha dançando no paredão Era o gravitorão da novinha dançando no paredão Cheguei pertinho pra ver o que estava a rolar Ela subia e descia na nova dancinha do papapá Quebra, quebra Agora vem assim, ó No chão, no chão Faz quadradinho do amor Faz quadradinho do amor Faz quadradinho do amor Vem assim novinha, vai, vai Quebra, quebra Vai, vai, faz o solinho que elas adoram Vai Rob, se te arpa ao vivo, rapaz Em nome de Rodivão Produções Olha a sambadinha das antigas lá, ê Vamos dançar Vai, vai Neném, eu te quero comigo Mas sei que tô na tua gatinha coisinha Te quero bem, ah, te quero bem Neném, deixa de vencer a bobeira E de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem, ah, por isso vem, ah, ah Oh, vem, neném, 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 vem Oh, vem, neném, neném, vem Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz se amar E pra ficar seguro você não merece o abrigo Pois esse teu encanto é que me contém Oh, vem, neném, neném, vem Oh, vem, neném, neném, vem Oh, vai, oh, vai na sambadinha Quebra, quebra É Rob, se Tiago A pisadinha da Bahia Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Sua timidez que me faz se amar Mas pra ficar seguro você não merece o abrigo Esse teu encanto é que me contém Vai, oh, vem, neném, neném, vem Vem, neném, neném, vem Oh, vem, neném, neném, vem Vem, vem, vem na sambadinha Vai, vai, segura a pisadinha É Rob, se Tiago A pisadinha da Bahia Direto do Egito Sai que é Rob, se Tiago Na sambadinha das antigas Vai, vai Vem, novinha Faz a corvinha subir Rastejando eu vi Tudo isso que eu acho A mulher não vive Sem a cobra no pedaço Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se o Robinho deixar Vai, vai Direto das Arábias Rob, se Tiago A sambadinha da Bahia Vai, 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 vai E ela já quer entrar Rastejando eu vi Tudo isso que eu acho A mulher não vive Sem a cobra no pedaço Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a novinha deixar Vai, vai, vai do sonigão Vai, vai, isso aqui é Robson e Tiago A Sampadinha das Antigas Novinha Aprendeu, mãe? Vem assim, ó Ou diga onde você vai, eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Ó menininho, eu sou teu fã Danço contigo até de manhã Danço contigo até de manhã Ó menininha eu sou teu fã Danço contigo até de manhã A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura A dança da bruxinha, a dança preta, 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 a dança preta Pode se dar mal Digititititi não Digitititi não Mas só me cuidado Caio tinha da vassoura É pior do que cenoura Você pode se dar mal Diga onde você vai Eu vou barrendo Eu vou barrendo Mas diga onde você vai Eu vou barrendo Eu vou barrendo Ô menininha eu sou teu fã Danço contigo até de manhã A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Agora todo mundo na dancinha da vassoura A dança da bruxinha, a dança preta, a dança loura Agora todo mundo na dancinha da vassoura Ô barra pra direita, barra pra esquerda Levanta a poeira que essa dança é porrida Ô barra pra direita, barra pra esquerda Levanta a poeira que essa dança é porrida Eu disse barra pra direita, barra pra esquerda Levanta a poeira que essa dança é porrida Barre pra direita, barre pra esquerda Levanta a poeira, vem assim, vem Mas só me cuidado com a pontinha da vassoura É pior do que cenoura, você pode se dar mal Mas só me cuidado com a pontinha da vassoura É pior do que cenoura, você pode se dar E diga onde você vai, eu vou barrendo